O que é? O que está aqui é a despensa Mas tudo no caminho me lembra você O de ser um pouco Uma canção que você mais gostava Parece que você estava Por mim, fui ser ninguém pra dizer É sim! Eu tentei, eu busquei Fiz o possível Mas viver sem você É impossível Eu tentei, eu busquei Vou caçar a vida Mas o que fazer? Sou só pra você O que? É a minha vida Onde mais? É pra ser um pouco É, por favor Mas você é com isso Você é assim mesmo Nesse patinado lá Eu ainda não consegui Te alantar aqui no meu peito Eu não posso fingir Eu não posso fingir Eu tentei, eu busquei Eu tentei, eu busquei Outra saída Outra saída Eu nunca tentei, eu busquei Eu nunca tentei Eu não sei Eu nunca tentei, eu não sei Obrigado.